Oi amores, tudo bem com vocês gente? Tô começando meu almoço. Coloquei aqui o feijão de molho com água quente e vinagre. Vocês estão escutando um barulhinho aí, é que eu liguei a coifa. Coloquei aqui já o alho e óleo, porque aí eu já vou cozinhar o feijão com tempero. Já vou colocar água aqui, deixar ele um pouquinho de molho, porque ajuda a cozinhar mais rápido, né? Vou fazer um arroz e tô morrendo de vontade de comer o estrogonofe de carne. Então acho que eu já vou fazer também o estrogonofe de carne, o arroz, o feijãozinho, pra gente almoçar. E aí 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 Lavando a louça pra mamãe É? Tomou um banho gostoso, mas um irmão, né? Agora nós vamos almoçar, amores Agora já é 15 pra meio dia Mas rapidinho eu termino Vou fazer uma saladinha também Acho que eu tenho pepino ali Vou fazer pepino e tomate, né amor? Deixei a carne fritar um pouco Pra colocar os temperos Coloquei alho, sal, pimenta do reino, chimichu E colorau e açafrão Agora eu vou deixar aqui mais um pouquinho Provar, ver se o temperinho dela tá bom E depois vou colocar creme de leite Eu vou colocar dois cremes de leite Porque eu gosto do estrogonofe Com bastante molho, né? E eu não tenho ketchup, gente Acho que eu vou usar estrada Tanto que tá bonita a carne, tá fritinha, ó Aí, gente, como eu não tenho ketchup Oi, amor Ó, eu vou usar extrato Vou usar extrato Creme de leite E mostarda Gente, gosto tanto Deu a vontade de comer estrogonofe de carne O arroz tá quase pronto O feijão tá cozinhando E tem uma criança aqui me ajudando Pra ver se ele deixa eu fazer o almoço E a saladinha daqui a pouco eu tempero Ó, vai ser tomate e pepino Coloquei, ó, um pouco de extrato Um pouco de mostarda Vou misturar A carne tá com tempero bem gostoso Já provei E agora Creme de leite Opa Deixa eu mexer aqui Só pra ver se um Fica bom Eu gosto tanto desse Creme O gostinho O gostinho Ah, vou colocar dois Ok, fica bem gostosinho Agora só deixar apurar um pouquinho Provar o sal Que eu tenho certeza que vai estar muito bom Olha, gente Ai, eu amo isso aqui Fica bom com carne Vocês preferem com carne ou de frango? Eu gosto dos dois Mas às vezes me dá uma vontade de comer o de carne Tá pronto o estrogonofe Gente, vocês não tem noção do sabor que ficou isso aqui Tá muito gostoso Agora eu vou abrir a panela de pressão, né? Esperar sair a pressão Pra olhar se o tempero do feijão tá bom Às vezes eu deixo ferver mais um pouco Temperar a salada E almoçar que eu já tô com fome Olá, amores Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí Comecei já mostrando aí meu almoço pra vocês, né? Vamos ver que hora que é Meio dia e 10 Meio dia e 10 O almoço tá pronto Arroz, feijão, estrogonofe E salada de tomate com pepino Tá assim, uma delícia Hoje eu fiz um programa um pouquinho diferente com as crianças Nós fomos passear um pouco Levei eles no parquinho Pra eles poderem brincar um pouco Chegamos, tomamos um banho Deixei eles ali na sala assistindo desenho E o Dom ficou um pouco enjoado, né? Porque dá fome, né? Correr e brincar Então eu deixei ele aqui entertido com as minhas coisas Enquanto eu fazia o almoço Mas só falta mesmo Eu olhar se o feijão tá ok Porque esse feijão, gente Feijão é um pouco duro Esse que eu comprei O cristal Eu achei ele um pouco duro Pra cozinhar Ele demora um pouco mais Vamos, amor E a saladinha tá aqui, ó Temperei só com Pimenta do reino Azeite Vinagre Quando eu não tenho limão Eu sempre uso vinagre pra temperar saladas Eu gosto E o que mais, gente? Que eu pus? E sal, um pouquinho de sal E agora só isso A gente vai comer Porque as crianças estão com fome O Dom molhou a roupa Vou ter que tirar a roupinha dele Trocar a blusinha dele Que ele molhou aqui, ó Barriguinha Aqui na pia, né? Mexeu com água Opa! Você quer? Pode pegar Quer salada? Pode pegar Já vai pegar A salada aqui De entradinha, né, Dom? E é isso, amores Vamos começar mais um vídeo Aqui pro nosso canal Já chega aí Se inscrevendo, tá? Vem fazer parte dessa família Clica no botão inscrever Se ativa o sininho Pra você não perder nada Nenhuma duvidade Aqui do nosso canal Já chega Deixando seu like Também Que me ajuda demais Tá bom? Clica aí no joinha Pra cima E bora lá Pra mais um vídeo Feijãozinho Cozinhou Tá bonito, ó Eu gosto de amassar, gente Tem gente que gosta De feijão inteiro, né? Minha mãe gosta De feijão inteirinho Assim, ó Eu gosto dele Já amassadinho Ajuda a engrossar o caldo Eu gosto E Esqueci Sabe uma coisa Que eu esqueci De colocar no estrogonofe? Que eu tava lembrando agora Cebola Eu não coloquei cebola, gente Eu gosto de colocar Cebola no feijão Assim também, ó Você deixa cozinhar aqui Mais um pouco Cebola Fica bem gostoso Ou então Na hora de cozinhar Também fica bom Que delícia O almocinho de hoje, gente Bora almoçar? Ó Delicinha Pratinho Do Dom Vou colocar aqui na mesa Colocar pro Théo Tá quente Deixar esfriar aqui Um pouquinho, né? Tchau 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 Tempinho aqui tá de chuva Começou a chover aqui, ó Fechou o tempo Limpei aqui tudo Lavei a louça Vou colocar aqui um Um paninho E vou pegar uma plantinha Pra colocar aqui no fogão Essa Caládio aqui Que é o coração de Jesus Caládio, né? Tem vários nomes Tô cultivando ela só Na água e ela tá Florindo Ó, abriu outra folhinha aqui Outra aqui Depois eu vou plantar ela Na terra Por enquanto eu tô deixando aqui Na água Vou pegar a água aqui Pra minha água As plantinhas Vou colocar a água Na sambambaia Eu gosto de Molhar a sambambaia Com mangueira Sabe? Dar um banho nela Mas eu vou usar esse Potinho aqui Só pra dar Água a ela mesmo Aqui Depois eu pego a mangueira E dou uma boa Dou um bom banho Nela, né? Que ela gosta bastante E aqui tem a outra Caládio, ó, gente Tá vendo? Tem bastante E tem uma outra plantinha Que eu coloquei Que ela quebrou Eu coloquei ela ali, ó Está bonitinha também Essa mambaia Tá linda Vou usar o forno Pela primeira vez Tá aquecendo aqui, ó Coloquei 180 grãos 40 e poucos minutos Porque até eu colocar O bolo aqui Já vai dar Uns 30 minutos E aqui é convencional Ih, gente Tá aquecendo Agora a luz dele Tá acesa Fica acesa Até ele cozinhar Acho que sim, né? Cozinha com ele acesa, né? Peguei o manual, né? Pra me dar uma olhadinha Só pra mim ter certeza, né? Antes de usar Vou dar uma olhada aqui No manual Gente, tô fazendo Esse aqui, ó Aipim Ou macaxeira, né? Bolo de mandioca Tem vários nomes, né? E eu fiz Conforme as instruções aqui, ó Pede só 3 ovos E uma xícara e meia De leite gelado Pede coco Mas eu não coloquei coco E tá aqui prontinho Agora eu vou levar lá pro forno Eu untei a forma Com farinha de trigo Normal e manteiga E bati na mão mesmo, tá? Usei um fuê E bati aqui na tigela de vidro Gente, ele é muito grandão Olha o tanto que a forma Ficou pequenininha lá dentro E essa forma é grandinha Bom que cabe mais, né? Dá pra colocar a forma grandona Ou duas formas menores Cabe 3 aí Cabe 3 bolos Cabe mesmo, amor Ó, homem de ferro Gente, muito bom o forno Assim, pela primeira vez que eu usei, né? Mas vou usando aí No decorrer dos dias Que eu for usando Eu vou contando E falando mais sobre ele Pra vocês Mas eu tô assim, ó Encantada, gente Com o forno, né? Espaçoso Tá apaixonado Fica ali, ó Olhando o bolachão Ficou pronto o bolinho Gente, que delícia O cheirinho aqui Tá muito bom Assou que ficou bonito, olha Super aprovado o forno Mas aí eu vou Contar pra vocês Com a forma que eu for usando Mas, ó Gostei demais Ficou bonito, né? Os bolos da Freshman É muito gostoso, né, gente? Esse de aipim Ficou uma delícia Esses dias pra trás Eu mostrei pra vocês Que eu fiz um Petit Cator Maravilhoso também Assim, matou minha vontade De comer doce Então, fica muito bom Esse de aipim Ficou uma delícia Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí Um pouco do nosso dia, tá? Muito obrigada Pela companhia de vocês Por estarem aqui Me acompanhando Se você é nova por aqui Não esquece de se inscrever, tá bom? Clica no botão inscrever-se Ativa o sininho Pra não perder nem o vídeo Deixa seu like também Que é muito importante Me ajuda muito, tá? Clica aí no joinha pra cima E é isso, amores Muito obrigada pela companhia Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Beijo, beijo, beijo